O encontro traz a proposta de aprofundamento da consciência interpretativa na música erudita. O evento é realizado pelo projeto Encantos, que há quatro anos desenvolve ações culturais em Uberlândia. Porque ele está aí, acontecendo cada vez com um público maior, com essas apresentações que acontecem as primeiras terças-feiras de cada mês. E este ano nós tivemos, inclusive, que abrir datas extras, tamanha a frequência, a busca dessas noites com música, com canção de câmara brasileira, ou mesmo do canto lírico, algumas áreas de ópera, aqui nesse espaço ímpar da cidade, que é o Salão Nobre da Casa de Cultura. Uma vez por ano é promovido o chamado Masterclass de Canto, um momento de discutir a autoria e interpretação do repertório da canção de arte brasileira. Nós estamos num momento em que tudo está muito confuso. Os compositores já não se preocupam mais, graças a Deus, em terem que ser obrigatoriamente modernos. Eles já voltam ao tonalismo, mesclam com o tonalismo, nem se preocupam se é tonalismo ou tonalismo. Os intérpretes estão soltos numa maré que não se identifica mais o que seja popular ou o chamado erudito. Eu espero que daí não se caia numa confusão enorme, que o nosso estilo musical se perca em função disso. Por isso que eu sempre atento para o desenvolvimento de consciência dos artistas. Renato foi aluno do curso de música da UFU. Desenvolveu projetos em música erudita ao longo de duas décadas em países europeus. Para o encontro, em Uberlândia, foram selecionadas obras brasileiras que dão aos participantes a chance de compartilhar a prática do canto erudito. Passando aos cantores, aos intérpretes que estarão aqui e ao público, a experiência que eu pude armazenar ao longo de mais de duas décadas fora do Brasil, essa experiência distanciada da realidade que se vive aqui, eu espero que eu possa acrescentar alguma coisa. O que eu pretendo desenvolver nos cantores e oferecer essa possibilidade de reflexão para o público é uma coisa que eu chamo, que é muito simples, que é a sinceridade. É tocar o coração das pessoas e instigar a inteligência reflectiva das pessoas para o sentido da nossa arte.